Eu já estou em uma pogada já de quase mental, Paulo, a padrão. Estamos a filmar já, estamos a filmar. Estamos a filmar já. Estamos a filmar já, estamos a filmar já. Estamos a filmar já, estamos a filmar já. Estamos a filmar já, estamos a filmar já. Vamos a filmar já, trovamos já. Obrigado. 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 E o Juiz um falar assim é bonito carbo que das outras menores não vieram. Quicos fileira quieto... Milton! Já falaste melhor, agora falaram assim é bonito! Mas assim, não tem que conhecer como um não-jugador. Por que não foi assim como um não-jugador? Mas por quê? Não vai mais me preocupar sempre por quê! Há um árbitro no campo não! Há um árbitro no campo não! Um outro jogador! Um monstro! Um monstro! Estou fodido na resolvida merda! Vai, vai! É uma menina, pá! Regressão! Ué! Sistema! Pratique! Por que! Há um households! Há uma fila queهمÀs que serão exitosas! Sim! São dois grandes atunitivas! Frank! Troque! Obrigado. 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 Só uma equipa que é passada. Uma aqui, uma... Próximo. Próximo, 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 próximo. 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 Próximo. Próximo, 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 próximo. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?